Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McShield, cabeção do Big Brother, abuelito do Brasil. É, 700, beleza? Sunny, isso! Vamos lá! Agora tem três jogadores de hockey. Tem o Fleury, que foi prefeito aqui de São Paulo. Tem o Alfredson, que é mordomo do Batman. E tem o Joseph, pra você pôr a culpa nele, certo? Os três baseballs, deixa eu ver quanto vai dar essa merda aqui. 450, é hockey, é hockey, mais 450, mais 350. Os três, dá 1.250, certo? Mano, os três por 650. Os três por 650. Estão lacrados no blister. Essa merda vai morrer na minha platineira, né? Isso aí. É coisa mais de taca-fogo na festa junina. Vocês estão fodidos, eu vou pôr essa porra, fica como um brinde, vocês vão engolhar seco. Isso dura mais que meu danço. Caramba. É, muita gente. Ó, vamos lá. Tornozeleira do DJ Air. Mano, isso aí é muito louco, mano. 50 reais, era 120. 50 reais. É louco. É o Tomac levando a tornozeleira. Ah, daqui a pouco. Mano, boa. Mano, boa. Mano, boa. Escavou. Não, boa. Ó, Thiago, pra que serve isso? Nem o Dersado, mano. Pessoal, tem o Dersado, meu coach. Sou o Calibur 2. Esse aqui é do Play 1. E acho que serve no Play 2 também. Ou não. De 650 por 500. Se tiver o adaptador, ele vai ser 53. 500. Dá isso aqui e traz lá. Tem mais desse lá? Não. Só tem esses dois. Tinha saído lá na semana. Vou comprar ou vou engolir no sorteio essa porra. Lego Dimension. Tem dois. 70 reais, cara. É o carrinho de polícia aqui, ó. Só tem dois. 70 reais, cara. Obrigado. Eu adoro vocês. Agora vai começar o bagulho louco aqui. Um do Breno Laiá e um do Tomás. Mochilinha do Infamous. Mochilinha do Infamous. Mano, é... Saldão limpa a plateleira aqui no bagulho. Vem com essa sacolinha aqui, ó. E acho que esse maluco aqui, que é o... Barney Rubble aqui, vem junto. De 1.100 por 800. 800 infama os dois. Ninguém guarda também. Vocês querem que eu dou a bunda, mas também vocês passam o pau na areia, né? Daí é foto. Quer que abri as bandas. Quer que abri as bandas. Vamos lá. Esse aqui, ó. É um G-Shock aqui, ó. Pedrinho ouviu na panchete. Ó. É um G-Shock aqui. É o D-Division. Mano, de 1.800 por 1.200. 1.200. Tchau. Elder Scroll Online. Ô, cabeção, você tinha que ir embora que amanhã você quer. Elder Scroll Online. Mano, vem esse bagulho aqui, ó. É isso. É um filhote de demônio, né? De 1.400 por 800. Você criava um... 800. É um Gremlin molhado. Aquela pochete. Tira. Aê, FD. Resident 5. Ó. De 800 por 500. Nossa. Mano. Chega. Aí vem o jogo, o artbook, uma mochilinha. Já foi a não, a bolsa aí de perto. O piquinho levou, o piquinho. O fogo de pinga. E agora tem mais esse aqui, ó. Esse é o americano. Esse é o que vem esses dois bonequinhos, né? Aquele que vem um bonequinho que não dá nem pra enxergar essa porra. Isso, é desse tamanho. É. É, ó. Ele é desse tamanho aqui, viu, pessoal? Desse tamanho aqui, ó. 650, mano? É maior. 400 com. 400 com? 400 com. 400 com? 400 com? 400 com? 400 com. Olha que eu não entendi que eu tirou o pau. Caralho. O cachorro daí é um. O que eu tiver da sua? Vitão, para a sua de comer. Vamos lá. Pois é. Falou que vai tirar o pau. É. Presta atenção. Tem dois olha cachorro aqui. Do Play 3 e do Xbox. Preço original, um pau e meio. 700 conto cada. Nossa. Vai embora. Assiste, cani. 700 conto cada olha cachorro. Deixa eu pegar o queimado na sua casinha do Luís no começo de janeiro. É. E aí, batalha. Saiu do Xbox. Ah, não sei se consultou. Ó. Ô, Douglas. Douglas Lascada aí. Qual é o nome? Ó o preço do Lacrada, pra vocês terem uma ideia. É 3 conto e 700, irmão. Eu dei o bagulho por 700 conto pra vocês aí. Vocês estão moscando aí. Pode guardar o Lacrada, porque o Lacrada vai morrer comigo. Douglas Carvalho. E ó. Blacklist. Isso aqui vem esse bagulho aqui, ó. Uma espalda. Mano. De 900. Põe 600 na mão do tio pra nós ser feliz. 600 conto. Blacklist. Guarda que o cara não quer. Tá aí. Tá era. Vamos bater aí pra dar espaço aqui. Pra dar espaço aqui. Vamos. Vamos.